É nóis! Nós tá tocando a manhota, despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de cap aberto com a BM das novas Acordei naquele pique, dei um talento na nave Na quebrada nós tá chique, os moleque dá uma chave Liguei a rapa do gal pra terrorizar a cidade Eles podem vir na ponta que nós aceleramos Nós tá tocando a manhota, despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de cap aberto com a BM das novas Ah, assim as gatona pode Nós tá tocando a manhota, despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de cap aberto com a BM das novas